Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Júlio Bichiteiro, que está começando mais um vídeozinho aqui no nosso canal. Eita bichinho feio. Hoje eu vou mostrar para vocês as minhas linhas que chegam. Antes de tudo, obrigado a cada comentário de vocês, o último vídeo, me incentivando a não desistir. Caminhão, vento. Espero que esse áudio esteja bom, vou até falar alto. Mas obrigado a cada um de vocês que me incentivaram a continuar a postar os vídeos, me dando dicas e ideias de conteúdos. Graças a vocês também que vocês me deram dicas. Sério, obrigado por tudo mesmo. Vamos lá. Vou começar mostrando a vocês um lote. Cadê o lote? Entra, deixa que esperem, gente, que ficou lá na sala. Essas linhas aqui da Barroco são para a produção de mais coxas. Se vocês quiserem, eu gravo o vlog para vocês mostrando a produção das coxas, tá bom? Cor 8.000 e 1.000, já decorei já, gente. Na cor disso aqui. Aí, aqui temos... Gente, olha aí para o que eu pedi para você. Só uma branca. Olha isso. Só uma branca. Ah, e aqui tem mais, ó. 8.000 e 1 também, o lote. E dessa linha. Aqui tem mais. Aqui tem mais. Se vocês quiserem, eu faço produção das coxas para vocês verem. Gente, olhem essas lojas, eu não vou fazer coisa para eu usar. Olha. Olha, gente, olha, tem até brilhinho. Não sei se dá para ver. Ah, não, não é esse não. É esse aqui, ó. Gente, olha isso. Amor. Ternura. 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 Gente, agora. Gente, sério, o círculo. Não, gente, olha isso. Olha isso, gente. Vou ficar com essa linha aqui, peraí. Posso para dar essa linha. Ah, e tem alguns amigurumi. Que fé. E meus amigurumi vão sair também, não sei quando mais vão. Gente, eu achei super legal esse... Essa linha de diamante, esse tipo de diamante baby, ó. Olha o formato, que bacana. Diferente. Espero que vocês estejam conseguindo me ouvir, né? Não, essa aqui eu também não sou, tá? Gente, olha isso. Meu Deus, o que é aqui também? Esse aqui, olha, gente, também, ó. Barroco, decore, luxo. Essa cor é número 100, branco. E aí, gente, são esses estilos mesmo aqui. Agora são as mesmas minhas que eu mostrei pra vocês. São as que tem aqui, só que... Cléa, Rio, pra fazer vestido. E aí, tá vendo? Olha, achei outro barroco, decore, luxo. Gente, o que é isso? Ai, gente, olha isso aqui, então. Amigurumi, pelúcia. É um circo, não faço isso com eu não, assim, eu infarto. Ó, gente, olha isso. Queria que você pudesse tocar, gente. É um brinco. E aí, tem mais branco, lã? Ó, o Baby Kids. Gente do céu, o que é isso? Esse circo não me mata, não, meu coração. Olha essas linhas, gente, olha isso. Não dá. Posso que isso... Ai, gente, são as mesmas linhas com as repetições... São repetições com as mesmas linhas, tipo, vários tempura, vários balofos. Ai, gente, e isso aqui, então? Me diga, olha isso. Ah, não, eu vou soltar lá. Foi aqui, ó, dentro de mim também. Essa aqui, ó. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Me segue no Instagram, é o Júnior Crocheteiro. Lá posto bastante coisas, conteúdos lá, tipo, fotos das produções das peças, do Reels e... Sabe? E... Ative o sininho de notificações, gente, aqui embaixo. Porque vocês falaram no vídeo que eu postei lá, falando sobre o assistido do canal, que não chega as notificações do vídeo pra vocês. Mas é porque vocês têm que ativar o sininho aqui embaixo, tá bom? Mas, gente, é isso aí. E não esqueça de me dar sugestões de vídeo pra eu postar pra vocês aqui no canal, viu? Beleza? Beijo, gente. E obrigado, Silvio. Tchau. Tchau.